Os Três Porquinhos Era uma vez, Três Porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor Era músico e Cícero, caçula, um roncador Cada um fez a sua casa Cícero, só palhas, entrelaçou Heitor, madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimento usou Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar E todas as casas vai soprar Flu, 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 flu A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também voou Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta O lobo despencou no caldeirão Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Lá, 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 lá Lá, 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 lá